E o povo é tudo com inveja do Gustavo Lêva, que comprou um carro de 3 milhões e tu é infeliz, tu fica assistindo a live do cara, dando lucro, e agora fica com inveja do cara. Parabéns, imperador, pelo carro. Depositei pelo menos 50 mil aí na conta do Bob Guerreiro, que é pra mim mandar também um bocado de negro aqui se lascar.